Vamos falar de dinheiro? Eu assisti um vídeo do Tiago Negro essa semana que me chamou muita atenção. Acho que os vídeos dele são muito legais e trazem uns insights fantásticos. E ele falou o seguinte, se você tiver uma única semente, essa semente tem um poder inimaginável de gerar outras sementes e fazer com que você enriqueça. Então ele deu o exemplo de um pé de milho. Cada pé de milho dá no mínimo duas espigas. Cada espiga tem mais ou menos 500 sementes. Então se você tiver uma única semente e plantar essa semente, você vai ter um pé de milho. E esse pé de milho com duas espigas vai ter mais ou menos mil sementes. Imagina colher essas mil sementes, voltar a plantar, e você ter mil pés de milho e cada pé com mais mil sementes. Já deu um milhão de sementes. Então o poder da semente é uma coisa fantástica e extraordinária. E aí com isso você vai multiplicando as sementes. E todo mundo quando fala de semente pensa em dinheiro, em começar a investir, fazer esse dinheiro multiplicar. E aí esse dinheiro começar a trabalhar para essa pessoa, render muito, até que chegue um momento que ele vai render tanto que a pessoa não precisa mais trabalhar e vai fazer qualquer outra coisa que quer fazer da vida. E todas essas dicas, essas orientações que o Tiago Nigro dá são fantásticas e funcionam. O problema é que eu vejo muitas pessoas que não têm essa primeira semente para plantar nesse momento. Muitas pessoas não têm como fazer um investimento financeiro. Só que eu vejo uma quantidade absurda de pessoas que têm sementes e não estão utilizando. Quantos cursos você já fez? Quanto de conhecimento você tem na sua cabeça? O quanto você já investiu em aprendizado? E o quanto você está usando isso para dar frutos? Esse é o momento para que você comece a postar as coisas nas redes sociais para plantar. Porque se você for capaz de ajudar pessoas nesse momento, quando a crise acabar, adivinha de quem essas pessoas vão lembrar? Quem essas pessoas vão continuar seguindo? Você. Então vai à primeira dica. Começa a fazer uma lista de tudo aquilo que você já superou na sua vida ou de grandes coisas que você conquistou. E fala sobre isso, para que outras pessoas que vivem esse desafio ou querem conquistar isso, sejam capazes de alcançar isso com a sua ajuda. E se você acha que você não fica bonito nos vídeos, se você acha que a qualidade não é boa, para de se comparar com grandes players do mercado. Para de se comparar com as pessoas que já estão nessa vida há muito tempo. Eu vou deixar aqui um trechinho do primeiro vídeo do Tony Robbins. Um dos primeiros vídeos dele, onde ele começa a ensinar as pessoas sobre como falar em público. Dá uma olhada nesse vídeo. E aí, o que você achou? Tenho certeza que se você pegar o seu celular agora, gravar um vídeo aí na sala da sua casa, vai ficar melhor que esse. Só que ele começou, a qualidade do vídeo dele era essa, o cabelo dele era esse, as roupas dele eram essas. E era tudo o que ele podia fazer naquela época. O que você pode fazer hoje? Eu tenho certeza que o que você fizer hoje vai ficar melhor do que esse vídeo que você acabou de ver. E hoje, o cara é uma das pessoas mais conhecidas no mundo em ajudar outras pessoas. Então, a hora de começar é agora. E daqui a um tempo, você vai parar e falar assim, poxa, devia ter começado lá na época da crise. Então o desafio é começar. Começa a fazer isso com frequência, que quanto mais você fizer, mais habilidade você vai ter. Fica aqui o meu convite para que você comece a produzir os seus conteúdos e postar nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo e comente aí embaixo com as suas dúvidas. Eu vou responder todas elas para que você possa gerar o seu conteúdo com muito mais facilidade. A gente vai se vendo nos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho